Bom dia, meu povo! Bom dia! Bom dia! Feliz retorno para você! Obrigada, professor! Feliz retorno para você, meu Deus! Deus abençoe! Para de ser assim, amor! Muito boa comida, muito bom! Eu vou continuar indo para a cozinha! Olha, que legal! Bom dia, professor! Bom dia, professor! Meu Deus! O que legal! O que legal! É bom dia, professor! Bom dia, professor! O próximo ano é um garantido, Deus me venha. Obrigada. Um beijo para vocês? Não, eu sou a minha primeira vez. Ah, a primeira vez? A primeira de muitas, né? Se Deus quiser. Um prazer, parabéns, tá bom? Muito bem. Obrigada. Obrigado, Bernardo. Pela recepção, viu? Deus abençoe o senhor também. Se Deus quiser, logo, eu vou mais volta. Não dá pra mim tirar a foto? Não dá pra lá. Peraí, não cheio lá. Bom pessoal, mais uma vez, muito obrigado. A minha querida gata aqui e a todos vocês que deram a honra de acompanhá-la. Mais uma vez aqui, dando a preferência de estar na casa de vocês em Caldas Novas do Hotel Triângulo. Motivo de muita alegria e muita honra pra mim e para os meus colaboradores. E, em nome deles, agradeço de coração a cada um de vocês. Deus abençoe grandemente aí o retorno de cada um. Que vocês cheguem felizes em suas casas e aguardo todos vocês aí em breve, se Deus quiser. Felicidade, que Deus abençoe aí a vocês. Felicidade, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, galera! Tchau! 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 Tchau, galera! Tchau, galera!